Vamos começar, então, esta semana com um grande painel de oradoras. É uma honra estar no palco. Este tema de hoje é a liderança e entender o papel da liderança. Vamos analisar os fatores de uma liderança estratégica no contexto de África e destacar a importância da adaptabilidade para uma liderança adaptável, um ambiente complexo e em mudança. Examinar o papel dos líderes estratégicos do setor de liderança e para a criação e a implementação de estratégias da segurança nacional. Nós temos aqui dois distintos oradores que já conheço há muito tempo, respeito-os muito e é com grande satisfação que os tenho aqui hoje para falar sobre as suas experiências e perspectivas. Temos o Tenente-General Clement Namangali, ele é diplomata e ex-comandante adjunto da Força de Defesa do Malawi e reformou-se em 2020. Ele é atualmente representante permanente adjunto na Missão Permanente do Malawi nas Nações Unidas desde 2021. É titular de vários mestrados, tem muita experiência em várias operações ao nível de planeamento estratégico e serve como facilitador em seminários sobre política, estratégia e relações internacionais. No governo do Malawi foi vice-presidente de uma força de trabalho ou de um grupo de trabalho sobre política de segurança, a primeira organização desse tipo lançada em 2018. Foi coordenador de um comitê de defesa, o general Namangali pertenceu a um grupo de britos que redigiu e elaborou documentos de política e roteiros. Também na SADEC e na União Africana participou na operacionalização das forças no contexto da arquitetura da paz e segurança para a África. Ele tem vários mestrados, um em gestão estratégica da Universidade de Derby no Reino Unido e também mestrado em segurança global obtido pela Universidade de Granfield. e outro pela Universidade de Derby no Reino Unido e outro pela Universidade de Nairobi. Foi também conferencista na Universidade de Malawi e professor na Universidade de Muzuzu em estudos de segurança. O general Namangali é autor de vários documentos sobre conflitos e gestão de conflitos. Ele está atualmente como diplomata em Nova Iorque, junto das Nações Unidas e atua em várias áreas econômicas. E então concordariam comigo que é ótimo ser uma pessoa tão altamente qualificada. Outro antigo amigo do Centro África, o general Diop, que é responsável pelas operações de paz nas Nações Unidas, foi nomeado para este cargo pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em 25 de maio de 2021. O general Diop tem mais de 30 anos de experiência militar. Antes foi o chefe do Estado-Maior de Defesa das Forças Armadas Senegalesas. Antes disso foi conselheiro de Segurança Nacional do presidente do Senegal. Ele também é o chefe do Estado-Maior e o subchefe do Estado-Maior da Força Aérea Senegalesa. Como piloto da Força Aérea Senegalesa, acumulou um total de 7 mil horas de voo. O general Diop estudou na Royal Air Academy de Marocos, na Universidade do Sul da Califórnia, na Air University, em Maxwell, Alabama, e também em Paris, no Collège Antaire Armee. O general Diop é um estudioso e um praticante que trabalhou durante muitos anos com o Centro África de Estudos Estratégicos como facilitador e orador. Numa vasta gama de seminários, foi membro do National Endowment for Democracy no Woodrow Wilson Center, onde conduziu várias pesquisas sobre a reforma do setor de segurança da África subsaariana. O general Diop publicou vários artigos sobre capacidades estratégicas de transporte aéreo, reforma do setor de segurança, relações do setor civil e de segurança na África subsaariana, e a segurança nacional e o direito de informação tem um doutoramento em diplomacia e relações internacionais no Centro de Estudos Diplomáticos de Estratégias de Dakar. Este homem tem mais energia do que qualquer outra pessoa que eu já conheci. Então, temos muita sorte e há uma bênção de ter aqui conosco estes dois senhores. Por favor, general, comece. Muito obrigado, Dan. Foi uma introdução muito generosa. Eu estava a mencionar no percurso do autocarro que às vezes sou um pouco tímido, e até fico envergonhado com tantos elogios, mas muito obrigado pelas suas palavras amáveis. É com grande prazer que estou aqui, em minha casa. Eu estava a dizer no autocarro que o African Center é o que me levou àquilo que eu sou hoje, e é a razão pela qual, apesar da minha agenda muito ocupada, eu faço sempre o esforço para vir aqui, para estar aqui. E mesmo que me digam que tenho que ir a outro lugar, foi muito importante para mim estar aqui hoje. Muito obrigado por tudo aquilo que fizeram por mim, mas também por ter a oportunidade de atuar como representante, ou de trabalhar com uma geração nova ou jovem, porque escuto-os e aprendo muito com eles. Porque devemos integrar nos nossos pontos de vista e naquilo que fazemos para promover a paz e a segurança no nosso continente. E essas são as condições para o desenvolvimento. Então, mais uma vez, muito obrigado por me terem convidado. Eu não posso começar o meu discurso sem dizer bom dia aos meus bons amigos facilitadores. Trabalhei extensivamente com estes meus irmãos e irmãs, e tenho muito prazer em vê-los aqui. E desejo-lhes boa sorte, e agradeço-lhes por aquilo que eles estão a fazer pelo African Center. Eu não sabia sobre o que tema é que deveria falar hoje, mas, no percurso até aqui, depois de conversar com o Dan, e tendo em consideração o facto de que tenho em frente de mim aqueles que vão assumir, insalá, os cargos no futuro próximo, aqueles que vão ser responsáveis ao mais alto nível de responsabilidades de desenvolvimento nos nossos países, eu decidi falar sobre aquilo que considero ser os pontos básicos para aqueles que querem ser um líder eficaz. um líder que possa promover mudanças na sua instituição ou na sua sociedade. Mas, antes de fazer isso, eu gostaria também de falar sobre, ou de fazer, três considerações que eu considero importantes. A primeira delas é que, na minha opinião, não há uma definição universal que se aplique ao conceito de bom líder. Dependendo do lugar onde a pessoa se encontre, pode ser considerada como bom líder, mas, se for para outro lugar, poderá ser considerado, talvez, de uma ótica diferente. Então, não há uma definição que se aplique a todos os casos. Mesmo que haja muitos valores que normalmente são reconhecidos como valores muito importantes quase em todos os lugares do mundo. Essa consideração. A segunda consideração, na minha opinião, é que nenhum líder será considerado unanimemente como um bom líder. Algumas pessoas poderão considerá-lo como tão bom quanto outros líderes e outros poderão considerá-los de outra forma. Mas, também, há o seguinte, durante um determinado período de tempo, podem ser considerados um muito bom líder e, noutras alturas, a percepção das pessoas pode mudar. Se levar em conta essas três considerações, tem que ter muita humildade. A humildade é extremamente importante. Uma pessoa não pode ser um líder eficaz sem ser humilde. Temos que entender que os seres humanos não são perfeitos, têm pontos fortes e pontos fracos. além destas considerações, é igualmente importante, na minha opinião, reconhecer que, hoje em dia, vivemos num mundo que é extremamente complexo, num mundo em que as coisas podem mudar drasticamente num período de tempo curto, num mundo em que as coisas são extremamente ambíguas e muito difíceis de entender. e, num ambiente como esse, precisamos de ter a certeza de que esse líder, mulher ou homem, vai fazer tudo o que é necessário para ter uma boa situação de consciencialização. consciencialização da situação é a base daquilo que se vai fazer. A consciencialização da situação quer dizer que uma pessoa entende a política da sua instituição e essa consciência indica que conhece a parte econômica, os recursos, os fundos que têm disponíveis na organização. Os fundos são muito importantes para o trabalho que vão fazer. A consciência da situação significa que tem que ter uma ideia da situação social também da sua instituição. e as interações que se passam também dentro da instituição e a necessidade de identificar oportunidades que lhe são dadas dentro da instituição. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos as características da instituição. E isso seja qual for o posto que está a ocupar. A consciência situacional é a fundação ou a base daquilo que se pretende fazer. Em termos do setor militar, o filósofo Sanzu disse muito claramente que antes de fazer uma atividade tem que ter uma ideia do que está a passar. temos que conhecer o nosso ambiente, as pessoas, os amigos, mas também os inimigos. Hoje em dia isso quer dizer situação, consciência da situação, nada pode ser deixado de lado. Se ignorar alguma coisa isso pode prejudicá-lo mais cedo ou mais tarde. Então uma consciência situacional vai formar a fundação, a base para a sua implementação, a sua visão. Não se pode ser um líder eficaz sem um projeto. Um sonho que seja realístico, que seja adaptável e que seja coerente com a sua consciência de situação, com a realidade da sua instituição. um projeto com referências, um mapeamento, claro, que pode se avaliar. Sem um projeto é impossível fingir que você deveria ser reconhecido como líder eficaz, mas o seu projeto, de novo, precisa ser um projeto realístico e coerente com a realidade da sua instituição. Precisa ser adaptado aos desafios, de maneira que possam explicar a sua visão ao povo, porque uma boa visão, não compartilhada com os colegas, com os subordinados, não poderá ser aplicado nas melhores condições possíveis, porque não haverá posse das mesmas, não se pode possuir aquilo que não entendemos, do qual não estamos conscientes. Vamos, então, trabalhar para essa visão coesiva e vamos comunicar o mesmo para os nossos colegas, nossos subordinados, e se requer uma explicação maior, vamos tentar fazer isso, e dessa forma teremos um projeto coletivo e como equipe implementá-la, implementá-lo mais do que nunca hoje, dado a complexidade dos desafios, a gravidade dos desafios, precisamos de uma colaboração. se não tivermos uma equipe forte, nada resolveremos. Vamos criar, então, um espírito de equipe. Para que tenhamos um espírito de equipe, precisamos entender o projeto. Uma vez que entendem o projeto e há essa noção de posse, precisamos ir além e criar as condições humanas que são necessárias para que haja uma equipe, uma família que trabalhe de mãos dadas para que o projeto seja implementado. E, para tanto, e eu falo com base em experiência, preciso respeitar os vossos colegas. O respeito existe no cerne de tudo que fazemos, independente do cargo, do posto ou da idade do outro. Não se pode trabalhar com os outros e esperar ter êxito, senão respeitar os outros. É preciso respeitar os subordinados e eles você. não se pode ter um ambiente humano que possa lhes ajudar a implementar as melhores condições possíveis, se não garantir que o seu povo tenha as melhores condições de trabalho, de moradia. Isso que é o chave. há um vínculo forte entre a qualidade das condições de moradia, de trabalho e o desempenho de qualquer trabalho. Vamos investir tempo, portanto, vamos implementar as medidas necessárias para que o nosso povo seja tratado, os nossos quadros sejam tratados com respeito e que tenham condições básicas de trabalho, de moradia. Assim, eles saberão que você se preocupa com eles e eles vão se preocupar com vocês. Pague-os bem, coloque-os nas condições corretas e eles vão cuidar do resto. Além de colocá-los nessas condições decentes, humanas, vamos garantir que sempre que eles possam alcançar aquilo que seja positivo, que nós valorizamos aquelas conquistas, reconhecimento e valorização do que for realizado. É muito importante se quisermos ter uma equipe bem-sucedida, valorizar. Não valorizamos o suficiente. Somos muito mais críticos do que valorizamos. Há muitos estudos que demonstram que nós, seres humanos, queremos ser valorizados quando fazemos algo positivo, mas não existem essas condições se você não prestar atenção ao seu povo. Isso é muito desafiador hoje em dia. A tendência é falar mais do que escutar. E escutar é o chave. Os seus quadros precisam estar convencidos de que estamos a prestar atenção no que eles dizem. Vamos investir tempo, então, nisso, em que os quadros possam se manifestar e contribuir ao processo decisório no contexto de nossas instituições. E também ser um líder eficaz é um líder que possa sempre desafiar os seus subordinados. E já foi comprovado que as pessoas continuam em instituições quando têm eles a convicção de que a instituição não é uma instituição que segue uma rotina, mas sim uma instituição que está sempre desafiar com novos objetivos, com novas metas. É sempre importante também fazer mentoria. Seus quadros precisam saber que quando estão a enfrentar uma situação difícil e não sabem qual caminho para tomar, podem contar com você, porque você que tem a experiência e o conhecimento e não se pode desafiar os seus quadros se não tiver a legitimidade que um líder deveria possuir. E a legitimidade requer um bom trabalho, não perfeição, porque nenhum de nós é perfeito, mas podemos ser exemplo da maneira que tratamos os demais. Assim, podemos ser sempre mais fortes, não é uma pessoa, mas muito juntos, colaborando, no sentido de equipe, no sentido de uma família, e vamos também sermos conscientes de que não estamos nos nossos postos, nossos cargos para sempre, mas por um breve período. vamos, então, fazer as coisas bem, para que tenhamos um legado, porque somente o nosso legado nos sobreviverá. Vamos ser substituídos com tudo, aquilo que pudermos realizar para o bem dos nossos quadros permanecerá. Vou deixar por aqui e, com todo prazer, responderei às vossas perguntas. Muito obrigado. General Diop, muito obrigado por esses comentários, muito os valorizo. Vamos nos aprofundar mais nessas ideias durante as perguntas e respostas. General Mangali, por favor. Muito obrigado. Espero que todos possam me escutar. perguntar. Estamos aqui todos por uma razão, mas ouvir o meu colega aqui, eu diria quais são as suas perguntas, vamos continuar, e ficaria aqui por duas ou três horas com aquilo que ele lhes transmitiu. eu vou já, que eu estou aqui, passar alguns comentários que podemos considerar. Pediram que eu compartilhasse algumas das minhas experiências como diplomata e também como ser humano, quanto que poderíamos fazer para sermos bem-sucedidos como líderes acadêmicos. Eu não vou me aprofundar nas ideias de acadêmico. Os slides que eu preparei, algumas das questões eu preparei ontem à noite, eu vou deixar que esses sejam considerados depois, não são totalmente abrangentes, nós podemos utilizá-los. Tendo trabalhado com as Forças Armadas há mais de 30 anos, eu posso falar de uma perspectiva diferente do ponto de vista táctico, estratégico, operacional. Hoje, vamos falar sobre a liderança estratégica, que quem posso falar do ponto de vista de experiência tem que falar de sentido amplo, como disse o meu colega, a consciência situacional, que precisamos todos ter, mesmo aqueles que trabalhavam bem nos anos 60, os médicos trabalhavam bem nos anos 60, não desempenham um trabalho bom hoje, se não desenvolveram seus conhecimentos, eles precisam se atualizar, sempre, a mesma coisa com a liderança. Já que a maioria aqui são das Forças Armadas, eu retirei meu uniforme dois anos atrás, espero que vocês me entendam, as Forças Armadas, se houver uma profissão bem profissional e bem disciplinado no país, deveria ser as Forças Armadas. Eu sei que vocês têm exemplos de As Forças Armadas que não funcionam bem, que estão a criar problemas, mas queremos uma medicina que corrija isso. Não? E vocês vão reconhecê-lo. Quando eu estava nas Forças Armadas, eu tinha uns coronéis, uns majores que trabalhavam comigo, e eu autorizava eles para me ajudar, eu pedia relatórios, por exemplo, sobre a Ucrânia, digamos, e amanhã, no dia seguinte, eu tinha em mãos a eficiência das Forças Armadas. Agora, no trabalho que eu faço, eu tenho que tomar cuidado. Eu perguntava, colega, será que poderia me dar uma página sobre um definido assunto, se não tiver problemas, então, é um mundo completamente diferente. Por oportunidade, eu tomaria a primeira opção, é essa natureza do trabalho que desempenhamos. O meu colega falou sobre contexto, a consciência situacional, se adaptarmos ao contexto do nosso país, a situação nossa poderia ser diferente. Isso nos ajudaria, a quem vivem no norte do continente do mundo árabe, ou aqueles que vivem na África Austral, enfrentam situações diferentes, diferenças culturais, que não podem ser cambiadas, mas que são fatores importantes do nosso trabalho, é falar sobre política, vocês todos sabem como a política influencia a nossa vida. Aqui, falamos de contexto em agendas, eu não vou descansar falar sobre estratégia, mas vamos falar, vamos para o próximo slide. Como eu lhes disse, é sempre ter a ver o nosso trabalho com o comando, e quando olhamos para comando versus gestão da vida cotidiana, são muito diferentes esses conceitos. no mundo empresarial, gostam de utilizar essa ideia de gestão, é muito importante para eles, nós que voluntariamos para lutar para os nossos países, preferimos comandar versus gestar. Comando é o conceito que trabalha muito, muito bem no contexto militar, são ideias diferentes, mas sempre queremos ganhar a batalha, e por isso utilizamos comando, porque se comando for utilizado pelos líderes emergentes, como Platão, como comandante de brigada, seja o que for, há uma influência grande no contexto de comando, temos a influência, nós somos os capacitadores, os juízes, e os professores, ao mesmo tempo, e assim o nosso trabalho se torna muito mais fácil, se formos tímidos, não somos tímidos mais, no contexto do comando, contudo, eu, por exemplo, não nasci assim, tímido, mas se formos o sargento, falamos de uma maneira, líderes Platão, de outro, das Forças Armadas, eles não nos perguntam, não nos abordam com uma abordagem, ah, você não gostaria de fazer isso, aquilo, não, é sempre no contexto de uma ordem, você fará isso, você fará aquilo, outro lado da história, o contexto, tenho que tomar cuidado com aquilo que falo, quando eu estou fazendo meu trabalho de diplomático em Nova Iorque, eu não falo assim, eu pergunto, oh, meu senhor, vamos falar sobre a Ucrânia durante um, enquanto tomamos um chá, vamos falar do outro slide, aqui, eu escolhi com cuidadosamente um ao outro, estrutura e hierarquia, já disseram em livros, falando sobre isso, acham que é algo draconiano, que é muito regimentado, mas nem sempre, ao trabalhar com as forças armadas por muitos anos, isso que é mais, mais serve para o objetivo da guerra, mas as empresas, pode-se fazer o trabalho com base em gestão, o mundo empresarial tem as suas regras, mas nas forças armadas, não, claro que tem exemplos em que as forças armadas têm marchado em alguma direção, contudo, nas forças armadas utilizamos inteligência, 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 as operações não funcionam, sem boa inteligência, o resto é inútil, o mundo empresarial vão usar os mesmos princípios, que seria análise empresarial, mas o objetivo é o mesmo, as forças armadas gostamos de ser reconhecidos, sim, você terá orgulho no reconhecimento, e eu vou lhes dizer do ponto de vista de um africano, se fizer algo belo, algo heróico, eu estou nem muitos são contentes se não receberem um reconhecimento monetário, se receberam uma medalha, como nos Estados Unidos, eu não estou a dizer só porque eu estou aqui, porque eu fui treinado aqui, e recebi uns cursos aqui, a medalha, você é reconhecido, pode passar a medalha para as próximas gerações suas, mas os africanos também querem ter um dinheiro como reconhecimento, esse tipo de reconhecimento é um ponto fraco nosso, e quando eu falo dos nossos lares, eu estou a falar sobre a África representar todos, nós utilizamos princípios como patriotismo, isso não se encontra no mundo empresarial, mas a natureza daquilo que fazemos tem tido um efeito nas pessoas, quando se olha para a esquerda ou para a direita, quer se trata de um general ou um militar que acabou de entrar nesse serviço, todos têm que fazer um pouco de sacrifício, mais do que um pouco, porque é algo que vocês vão dedicar a vida inteira. E é isso, a essência do serviço militar, claro, que há bons contratos e também há cláusulas que temos que seguir porque senão não somos pagos, etc. Ou pode haver casos de força maior, mas todos procuramos cumprir. agora a estratégia como ela é elaborada e a que nível vamos mostrar no próximo slide para comparar os civis e os militares nesse aspecto quanto ao setor de segurança. Neste outro slide eu não vou especificar tudo, mas é suficiente dizer que tradicionalmente a palavra estratégia vem, é originária da esfera militar. Há passos regimentados que se têm que seguir para se chegar a um objetivo ou a um alvo ao nível tático à missão de um líder é considerar o panorama maior eu não vou dar todos os pormenores sobre isso temos aqui códigos de cor para cada categoria mas vamos ver no seguinte também não vou especificar o que estou a mostrar agora no ecrã sobre as ameaças isto vai formar a base para a nossa discussão aqui não sei se conseguem ler as letras são diminutas quando se faz um bom trabalho é o que eu digo sempre tem que verificar três vezes antes de mostrar ou publicar temos que pedir ajuda de assistentes para isso mas vamos lá a lista o terrorismo também não vou dar detalhes sobre os conceitos e porque é que isto ou aquilo acontece mas no contexto de África alguns dos poucos países que passaram pelo terrorismo estão a constatar que ainda não acabaram de lidar com isso é um fenómeno que continua a expandir em Cabo Delgado Moçambique e eu espero que os meus amigos de Moçambique estejam a escutar tudo isso espalha-se para o norte de África e é um grande desafio sim sabemos como lidar com isso a resposta é não mas os académicos analisam aquilo que nós fizemos bem e o que não fizemos bem mas a liderança no terreno tem que lidar com os eventos à medida que eles acontecem podemos ter o benefício da dúvida por exemplo os americanos que poderiam ter saído de algum lugar com um plano de saída quer se seja do Malawi ou qualquer outro lugar em África sente-se as dificuldades desses processos no terreno nós temos uma biblioteca e não vou dar a lista em ordem de prioridade mas eu vou dizer que há dois tópicos que são prevalecentes que é a pobreza e a fome quando eu entrei para o serviço militar e quando eu estava habituada à cultura americana saltar para os tanques e fazer esses exercícios militares mas acreditem-me que a pobreza é um fator determinante da insegurança pobreza que graça por toda a África pode ser uma fonte de conflito por outras palavras se um governo me disser que vai comprar milho por exemplo e esse é um dos produtos alimentares da Zâmbia do Malau e vários outros países se eles não se alimentarem devidamente podem sair à rua para protestar podem dedicar-se à criminalidade e as coisas tornam-se difíceis dos países pobres se me perguntarem você precisa de um tanque para lutar ou precisa de milho ao nível estratégico devemos dizer sim milho apesar de sermos da parte militar um homem com fome pode fazer seja o que for aqueles de vocês que estão aqui olham para os vossos rostos nós aqui de África originários de África sabemos qual é o rosto da fome pensem na Somália por exemplo e é uma coisa muito tangível em África quando temos uma nação que está a passar fome praticam-se os crimes de necessidade e às vezes levam ao genocídio e é quando se pede intervenção vou falar um pouco sobre isso provavelmente teremos mais tempo para debater essas questões a questão da migração por exemplo a migração é uma dor de cabeça para nós e para os países vizinhos mais uma vez sem detalhes mas nós estamos a tornar-nos uma fronteira para outras nações e vice-versa devido à migração se a origem disso é a fome como é que se vai controlar essas ameaças muito rapidamente desafios em África o pobre governança governança governação fraca em África alguns dos nossos dirigentes podem acordar de manhã e decidir sobre os conflitos étnicos por exemplo os conflitos que existem em África tem sempre um interesse em jogo como não tenho tempo para explicar todos os detalhes podemos falar sobre isso mais tarde o próximo slide o futuro podemos tratar das questões à medida que elas surgem mas prestem atenção há certas coisas que os militares podem fazer mas vejo também que os negócios estão a proliferar em África os militares podem tornar-se homens ou mulheres de negócios e a minha resposta é que essas coisas às vezes não combinam eu posso explicar isso num dia inteiro próximo slide eu incluía esta fotografia deliberadamente a segurança sobre a segurança coletiva muitos países estão a fazer isso eu tirei uma fotografia inocente porque estava lá temos ali militares de várias nacionalidades Tanzania Botsuana outros países e estou a tentar mostrar que a segurança coletiva talvez seja a diferença para que entendamos para onde vamos e o que é que queremos realizar em África a seguir outra imagem outra imagem agora eu diria que é importante estabelecer parcerias porque as parcerias são fortes para a manutenção da paz mas também tem um custo eu diria o seguinte por exemplo aqueles de nós em África a maioria de nós que tem as doações recebem as doações os recursos muitas vezes não temos recursos que tem os americanos na força aérea nós temos aviões antigos e em termos de logística veículos também velhos azeca AK 47 que vem da Rússia ou outros materiais que vem dos chineses se olharem para isso como uma dor de cabeça como líder vão ver quando esse material já não é utilizável tem que depender de alguém como indivíduo tal como o general disse sejam humildes respeitem os colegas os superiores os mais velhos e especialmente tenham uma consciência situacional pode-se encontrar pessoas que só falam sem empreender nenhuma ação mas então eu diria seguir as ações tenham essa consciência situacional e sigam uma formação um treino adequado e poderão ser capazes agora espero que possamos continuar a partir daí senhoras e senhores os dois ilustrantes falaram muito bem é uma ótima forma de começarmos este debate e eu fiquei impressionada pelo fato que o general Diop começou por falar sobre a importância da humildade a ligação entre a humildade e a consciência situacional é importante porque de outra forma não podemos procurar o conhecimento e procurar conhecer o ambiente porque pensamos que sabemos tudo e isso é importante para a liderança em geral e ele terminou frisando a importância do respeito também é importante ouvir as opiniões de outros é um aspecto importante não se ouve isso com frequência mas é muito importante general obrigado por referir isso e o general Namangali é muito assimilante porque ambos são líderes estratégicos com grande sucesso nas suas carreiras mas ao destacar a importância de nos mantermos atualizados e podermos adaptarmos o general Namangali disse que o facto de uma pessoa se tornar um líder estratégico quer dizer que vai lidar com questões complexas aqui no Africa Center e perdoem-me se já ouviram isso nós definimos desafios e problemas simples ou complexos o simples seria partir uma fatia de pão agora se tiverem a receita e o necessário para fazerem cozerem um pão podem fazer isso complicado seria construir um avião é uma missão complicada mas se tiverem todas as componentes todas as ferramentas podem construir uma aeronave com todas as instruções e as peças necessárias mas os desafios complexos podem ler os livros todos que quiserem e trazer todos os espíritos dizer tudo o que quiserem mas os nossos filhos são todos diferentes uns dos outros então não há uma receita é um desafio complexo e o que fazer para resolver esses desafios temos que ser humildes entender o que se passa ter uma consciência situacional e temos que observar para dar o exemplo dos nossos filhos temos que seguir a sua evolução vamos enfrentar e vão enfrentar isso agora podem estar enfrentar problemas mais simples mas depois outros mais complexos eu passo por aqui paro por aqui agora vamos responder perguntas e vamos tentar responder a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto